O telemarketing se dá mal quando liga para oferecer serviço. No 4, a Globo é o 4, o 4 pega. Vai em casa. É, não, a Record pega, o 13, né, o 13 pega, o 11 não pega. Fecha, fecha, fecha. Não sei se é sinal, não sei. O vizinho lá pega, o meu não pega. E a antenazinha que ele botou em cima da laje. Então agora, eu gosto de ver quando eu venho da igreja, eu gosto de ver o 11, o Silvio Santos. E não pega, não pega. Agora, agora, como é? É, o SBT, não, o SBT pega. Não, o 11 é o quê? Isso, é no 11, não pega, não pega. Então, qual os canais que pega? Então, a NET, qual é os canais? Continua, Globo, no 4, não continua? A minha, se mesmo se eu tiver condição de fazer a NET, o 4 vai continuar, não vai? Tá, aí vai pegar qual os canais? Futebol, Silvio Santos, Silvio Santos e tudo, né? Outra coisa que me deu, é desenho, desenho para criança, não gosto. Filme não gosta bem, entendeu? São essas coisas que eu não gosto. Eu gosto, eu gosto mais do principal, que é a Globo, é o futebol, o Silvio Santos, o 13, nada de filme, de desenho, então, e aí, no caso, quanto seria o valor? Se não for caro? Não, desenho também, não. Eu não gosto de filme, eu tô... A TV eu tenho, eu não, eu... A TV eu tenho, eu não... A NET vai... O telemarketing se deu mal, ligando para a minha casa. Se eu fizer, vai mandar, só vai vir, o quê? Está lá o quê? O... O... O...